Grácia e paz em Cristo Jesus, vitória sempre. Amados queridos, bendecidos de Deus, estamos em essa semana de Navidad, mesmo que, como prediquei a Jé e a igreja, todos os dias, todos os meses, nós outros devemos celebrar Jesus Cristo em nossas vidas, porque Ele, Jesus, é Deus conosotros. E esse é o verdadeiro significado da Navidad, celebrar o Salvador deste mundo. A Jesus lhe pusieron o nome Emmanuel, que significa Deus conosotros. Jesus nasceu para pagar o preço, por as coisas que hicimos mal, por o pecado, Deus enviou a Su único Hijo, Jesus, para ser a expiación, o sacrifício, por nossos pecados, que nos separava de Deus. Sem Jesus, todos nós morríamos por nossos pecados condenados, destruídos. Mas a causa do sacrifício que Jesus pagou completamente, o preço de nossa salvação é a cruz do Calvário. Nós hoje podemos escolher uma vida. Somos nós que escolhermos como vamos viver. Se vamos continuar vivendo no erro, no pecado, querendo ser feliz e não logrando. Ou nos rendimos ou nos entregamos ao Senhor e vivimos Su Palavra, Su Voluntar, reconhecendo Su grandeza, reconhecendo Su poder, reconhecendo Su maravillas em nossas vidas. Meu irmão, este domingo será o último domingo do ano. Mañana, martes, aqui na Igreja de Sacramento, às sete da noite, faremos o serviço especial de Navidad. Mas domingo, dia 27 de dezembro será o último domingo do ano. Vamos buscar a direção de Deus. Vamos reconhecer a vontade de Deus, nos arrepentindo de nossos erros, sendo-lhe fiel. Porque aquele que é fiel, e o pouco será posto sobre o mundo. Então, vamos renovar nosso coração e nossa fé com o Senhor neste domingo. Porque Jesus nasceu para salvar, para que tengamos vida eterna. Vamos orar, meu irmão. Esta semana é uma semana muito bonita. Deus tem planos, Deus está sendo grandes planos. para todos nós, para a Igreja. Está a Igreja, o Ministério da Adoração. Já há grandes planos de Deus para nossas vidas. E vamos orar, porque tudo isso passará. A pandemia, o sofrimento, esse dolor passará, em nome de Jesus. Vem chegando aí já a vacuna e creemos que um milagre vai acontecer. Padre Santo, apresentamos, apresentamos neste momento, os nombres e as vidas de todos que nos acompanham ao diário e nesta oração. Aqui, apresentamos a esses que estão nos hospitais, nas clínicas, sofrendo com enfermidades, principalmente aqueles que estão luchando aí em contra da Covid. Senhor, tem misericórdia, tem compasão, estenda de tus manos, de tus braços fortes para salvar essas pessoas, para operar na vida de eles, Senhor. Essas famílias que se encontram chorando esta Navidad, que para muitos já será difícil, mas há pessoas que serão terríveis porque estão chorando a perda de um familiar, perderam casa, perderam trabalho, perderam tudo. Há gente que perdeu tudo, Senhor. e eles te necessitam que tua bondade venha, meu Padre, alcançar, quebrantar os sofrimentos. Nós declaramos por a luz da glória de Deus que venha arrepentimento, venha salvação, venha sanidade, venha liberação, venha milagros, vitórias sobre essas vidas. Que em meio, em meio dessa geração incrédula, que estamos vivendo uma geração incrédula, uma geração de maldade, Senhor. O Senhor pode levantar icos e icas escogidos de Deus, engendrados não por a carne, mas nascidos engendrados do Espírito e da voluntade de Deus. Bendice, Senhor, estes nombres, esta água, eu declaro e decreto um milagro declaro e decreto liberação, bendiciones, transformações sobre a vida de todos, que esta semana foi uma semana de vitórias. Bendice os que estão trabalhando aí, cuidando dos enfermos, esta vacuna que vem chegando, vem chegando já descanso, vem chegando já refrigério, vem chegando já o Senhor aliviando, alivianando nossos corações. Em nome de Cristo, em nome de Cristo, eu digo em nome de Cristo, eu declaro vitória. meu irmão, esse ano 2021 será um ano de Espírito em vida. Deus fará crescimento, Deus fará expansão e Deus fará uma juva de vitórias. Esse é o plano de Deus. Deus está apresentando o plano de Ele para nossas vidas. Mas, o plano só se cumpre na vida de aqueles que recrutam o plano, não é verdade? Então, se uma pessoa te entrega um plano de trabalho, um plano de viajo, um plano de o que seja, o plano só acontece se alguém o executa. Deus está apresentando o plano e nós temos que executá-lo. Se o fazemos, tudo saldrá bem. Se não, não saldrá. é a nossa decisão. Amém, meu irmão? Escoge fazer o plano de Deus. Escoge executar porque isso te saldrá bem. Em nome de Cristo, faça essa oração agora para uma pessoa que está sofrendo e quédate na graça, na paz de Jesus e na vitória sempre. Amém. 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 E aí